Gente, mostrando um pouquinho do que é a vida do interior, olha como é que está hoje o tempo. O clima para hoje à noite promete muita chuva, olha como é que está esse céu coberto de nuvens descarregadas. Que maravilha, né? A gente poder hoje contemplar tudo isso aqui, que Deus está mandando para a gente, chuva para o interior, o homem do campo plantando, a gente está vendo aí áreas plantadas do feijão e se Deus quiser vai ser um ano com muita fartura. A gente vê que os campos estão verdinhos, olha, e todo esse verde aqui é sim uma riqueza para o agricultor, porque tem vegetação o ano todo para os animais, para eles se alimentarem. Isso que a gente vai ver, nós estamos vendo um ano de muita fartura aqui no estado do Ceará. Então, é com essas imagens mostrando que a prosperidade para o homem do campo está ali, vem do céu, vem de Deus, vem daquilo que ele espera e ele acredita, esse Deus maravilhoso que é muita chuva, para a prosperidade para o homem do campo, que vai para o campo trabalhar, produz, gasta seu tempo e é um serviço pesado, mas no final das contas ele tem tudo aqui para poder contemplar as maravilhas de Deus, que é muita chuva e prosperidade no campo. Por isso que a gente mostra muito no nosso canal, participa para vocês acompanhar um pouco da história do homem do campo, a vida do interior e assim que a agricultura funciona. Desta forma, as famílias do interior trabalham e vivem desse movimento diário, diferente das cidades, das pessoas que moram nas cidades e quem mora no campo tem isso aqui para o seu dia, plantar feijão, plantar milho, produzir no tempo de inverno e esse melhor tempo aqui que eu estou mostrando é onde a gente vê a fartura chegar no homem do campo e assim a agricultura funcionando e toda a sociedade ganha porque tudo que é produzido aqui vai para os grandes centros. Então, com essas imagens quero mostrar um pouquinho, como já fizemos várias imagens e mostramos o que é zona rural em período de inverno, é isso que nós estamos acompanhando e peço a atenção de vocês e acompanhem o nosso canal, sigam, se inscrevam e aguardo que a gente vai trazer muito mais imagens, tanto dos rios que correm a nossa região do estado do Ceará, Rio Jaguari, Banabuiu e também mostrar um pouco do que está hoje sendo acumulado no açude e castanhão e nós vamos trazer imagens e vamos contar de perto tudo o que está acontecendo e como estão os acúmulos e as chuvas chegadas das águas no açude e castanhão nesse ano 2024, valeu? Fique com a gente, conto com o seu apoio para você me ajudar aqui no nosso canal Itamar Filmagens trazendo novidades e coisa boa aqui no interior para você que curte nosso canal. Tchau, valeu? De língua e do norte, Itamar Filmagens, contando o seu apoio.